Tá ótimo. E aí, se no ar do Belinha a senhora vai com a turma? Vou. Ah, então é mais animado, né? Eu tô com oito show, só com a sua foto. Então nós vamos parar um pouquinho, vamos pro intervalo e vamos voltar pra mostrar um pouquinho mais a sua foto. Tá bom? Vou mostrar um show aqui, Daniel Tui. Ok. Tchau. Tchau. Tchau.